31 de maio, faz aniversário André Sturart, está aqui ele, André Sturart, mora em Fortaleza, estudou na UFC, estudou na PUC em São Paulo, é doutor em Direito, é procurador federal, sócio do Instituto Intelenges, e é professor do CERS. Feliz aniversário André Sturart, muita paz, saúde, prosperidade para você, seus familiares e amigos.